Não tá pensando em você, não pensa nele também Vamos agir na emoção, se entrega e vem Desconta tudo em mim, tudo que ele perdeu O que era dele, passou, agora é meu Mas se ele não te toca, deixa eu tocar em você Senta aqui, se solta, vamos fazer valer Se olha no espelho, veja quanto tu é foda Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Se olha no espelho, veja quanto tu é foda Toma, 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 toma sua gostosa O Renan tá de volta, vai mulher se solta Joga ele no chão, bucetão Não tá pensando em você, não pensa nele também Vamos agir na emoção, se entrega e vem Desconta tudo em mim, tudo que ele perdeu O que era dele, passou, agora é meu Mas se ele não te toca, deixa eu tocar em você Senta aqui, se solta, vamos fazer valer Se olha no espelho, veja quanto tu é foda Toma, 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 toma sua gostosa Se olha no espelho, se olha no espelho, veja quanto tu é foda Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa O Renan tá de volta, vai mulher se solta Joga ele no chão, bucetão Um, 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 um O que é isso?